Prepare Maravilhas com Granja Regina No Prepare Maravilhas de hoje eu trouxe pra vocês um escalope marroquino Uma delícia que é super prático e pra hoje a gente vai usar o escalope da Granja Regina Que é um corte super suculento, fácil pra gente usar no dia a dia Então se você quer um franguinho suculento, fica ligado nessa receita Bora lá? Vocês vão perceber como é simples e fácil Bom, pra temperar os escalopes a gente vai usar sal e pimenta do reino apenas Então a gente já pode fazer aqui E vai deixando a sua frigideira bem quente Esse corte vocês podem fazer diversas preparações Com a mudança de especiarias vocês vão ver como é simples E ai, poxa Bruna, eu não tenho como usar todas essas especiarias que estão aqui Não tenho tudo em casa Faz com o que tem, vocês vão ver que dá certo também Agora pra começar a gente vai fazer uma crostinha e vai fritar este escalope na frigideira Você pode escolher azeite, manteiga, o que você preferir Então esquenta bem sua panela e coloca o azeite Deixa esquentar bem essa panela, tá? É importante isso pra que a gente forme uma crostinha Tanto no nosso frango pra ele ficar mais saboroso e suculento Quanto pra panela também ficar com os sabores desse frango Afinal essa receita é praticamente de uma panela só Então a gente vai usar depois aqui Nessa mesma crosta do escalope Pra fazer o nosso molho com gosto marroquino delicioso E bora lá então? É importante que vocês deixem um afastado do outro Pra que ele tenha espaço pra dourar E nada de ficar mexendo, hein? Utilize uma pinça sem percurar o seu escalope Vamos manter toda essa suculência que ele já tem Enquanto ele doura, a gente esquece ele lá Até que ele forme uma crostinha gostosa A gente vai hidratar o nosso cuscuz marroquino O cuscuz marroquino ele vem da sêmula Ele é um pouquinho diferente desse cuscuz aqui tradicional no Nordeste Mas não por isso, você também pode fazer com o seu cuscuz tradicional Do dia a dia hidratado De qualquer maneira, o cuscuz marroquino Que é nessa receita tradicional É fácil de encontrar e você encontra aí nas prateleiras de qualquer supermercado Fique bem tranquilo Pra hidratar, vocês podem utilizar água, chá Aqui a gente vai utilizar um caldo de frango De preferência caseiro Então vocês vão colocar aqui Em um bowl, numa vasilha E hidratar com o líquido da sua preferência Não precisa ir ao fogo, cuscuz Você faz direto aqui Na sua própria vasilha Todas as medidas estarão aí na descrição pra vocês Agora vocês vão tampar Tampa esse cuscuz Ele vai ficar hidratando E depois a gente vai só soltar com o gás Além disso, a gente pode temperar com sal e pimenta Então como vocês vão fazer? Pega um prato e tampa esse cuscuz Ele precisa só de 5 minutos E aí vocês já vão poder soltar Bora voltar pro nosso frango Como eu sei quando é a hora de virar o meu frango As laterais dele começam a ficar esbranquiçadas Isso quer dizer que é a hora de virar A gente vem e já vira Ele é um corte mais alto Ele é um corte mais alto Então vocês conseguem manter essa suculência E depois vocês também vão deixar esse sabor no molho Vamos deixar mais um pouco Ele precisa dourar do outro lado Quem quiser pode selar também nas laterais Passando assim na frigideira Para que ele fique todo seladinho Agora a gente vai reservar esse frango Porque aqui nessa mesma panela A gente vai continuar o molho Que vai umedecer ainda mais o nosso cuscuz marroquino Esse frango ele termina de cozinhar depois No nosso molho Na mesma frigideira Agora vocês entram com um monte de temperos E aí eu vou dar a dica de temperos pra vocês Que dão esse toque marroquino Mas podem utilizar diversos aí da casa de vocês Vamos começar com a cebola bem douradinha Lembrando que o fundinho do nosso frango ficou aqui Então ficou uma camada de sabor desse frango Já vou entrar com o alho E é sempre importante temperarmos em camadas Pra que o nosso prato fique bem saboroso e temperado Então coloca sal, coloca pimenta moída na hora Faz toda a diferença no aroma e no sabor Agora a gente vai utilizar especiarias E também uma folha de louro A folha de louro ela é muito potente Então tomem cuidado com a quantidade A gente vai usar uma folha já pra aromatizar Aqui a nossa cebola e o nosso alho Além disso vamos entrar com cominho Cúrcuma que além de sabor Que é o açafrão da terra Vai também dar mais cor pro nosso prato Cominho Cominho é muito utilizado no oriente Na culinária marroquina E também é algo que tem uma super ligação aqui com o nordeste Que também gosta muito Então vocês vão perceber que é um prato Que tem várias características Que são aproximadas com as características dos pratos nordestinos Como finalizar com coentro A gente vai usar um pouquinho de castanha Então vocês vão ver que nem é tão distante assim da nossa realidade Já sobe um aroma Que parece que a gente tá numa roca A páprica vocês também podem utilizar da preferência de vocês Pode ser a doce, a picante ou a defumada Aqui hoje eu vou entrar com um pouquinho de páprica doce Uma pitadinha Agora pra fazer nosso molho Pra ele ficar bem suculento com cuscuz Pra gente cozinhar os nossos escalopes de frango A gente entra com um tomate pelado Tomate pelado ele não tem nenhum tempero E nem precisa né Você já fez toda essa camada de sabor aqui pra receber ele Então é natural e vai ficar super gostoso Não encontrou tomate pelado por algum motivo Apesar de ser muito fácil Pica vários tomates E coloca junto com um pouquinho de água Ou caldo de frango também dá certo Agora eu tenho aqui como se fosse um molho com muitas especiarias Mas ele não é um molho aguado Ele é um molho grosso Exatamente porque o tomate pelado faz essa função A gente não colocou nada triturado A gente colocou pedaços mesmo do tomate pelado Então agora a gente volta com o nosso escalope de frango E ele vai terminar de cozinhar aqui nesse molho Então o interior dele que ainda tá muito mal passado Finaliza aqui A gente coloca aqui Não esqueçam desse caldinho hein É um super sabor E a gente tampa a nossa panela Não esqueçam de provar hein gente É essencial a gente saber se tá no ponto Pra ir ajustando sal, pimenta Até um pouquinho a mais de tempero um ou outro Bora provar pra ver como é que tá Enquanto o nosso frango fica lá cozinhando com o molho A gente vem pra cá pra soltar o nosso cuscuz marroquino Então ele no próprio vapor Naquela água, no caldo quente Que vocês também podem fazer com chá Vocês colocam ele aqui E ele vai absorver esse caldo E a gente começa a soltar esse cuscuz com o garfo E ele vai ficar bem soltinho A gente já colocou sal aqui Mas tem que lembrar também que a gente usou especiarias potentes no nosso molho E ele vai acompanhar esse prato Então espera pra provar depois tudo junto também Além de provar o molho separado Bora pra montagem então? Então aqui o nosso frango finalizou Ele terminou de cozinhar junto com o nosso molho de especiarias Então agora a gente monta uma base de cuscuz O nosso molho e o frango por cima pra finalizar E a gente finaliza com um toque adocicado de mel Que depois vocês também podem colocar no prato na hora de servir Além disso a gente vai entrar com acidez Mas eu já mostro pra vocês Porque é direto na montagem Bora montar? Pra montar o nosso prato é importante que vocês coloquem juntos O cuscuz ele precisa estar junto com o molho e com o frango Pra todos os sabores ficarem unificados Isso faz toda a diferença E é esse o grande toque marroquino também Então a gente começa colocando o nosso cuscuz marroquino Que já está soltinho Como a base do nosso prato pra que a gente sirva Agora a gente vem com o nosso molho Que ele está bem pedaçudo, saboroso E a gente vai colocando aqui em volta Antes de colocar o nosso frango Porque aí o que que acontece? Esse molho vai dar ainda mais sabor pro nosso cuscuz Com o nosso prato montado Agora é a hora dos toques finais E que fazem toda a diferença A gente vai usar um pouco de raspa de limão Pode ser o limão taiti mesmo Então a gente vai raspando levemente Sem pegar a parte branca do limão Além das raspas A gente vai pro método marroquino mesmo E coloca gotinhas Então a gente traz mais frescor ainda ao nosso prato O toque cearense Castanha de caju torrada Isso vai dar crocância ao nosso prato E aquela mordida que faz a diferença Salsinha, cebolinha Isso você pode escolher Mas o que é essencial nessa receita E que é super comum por aqui também É o coentro Ele é um tem que ter desse prato E eu tenho certeza que vocês vão adorar Toque de mel E é esse nosso escalope marroquino Lindo E que eu tenho certeza que vocês vão adorar E que eu tenho certeza que vocês vão adorar E que eu tenho certeza que vocês vão adorar Legenda Adriana Zanotto